Tem um lugar que encanta moradores e turistas e também é um verdadeiro cartão postal de Blumenau. O Teatro Carlos Gomes. São muitos anos de história e cultura. Hoje começa mais um ciclo com novidades e algumas mudanças. Quem traz todas as informações pra gente é a repórter Tamir Schlegel. Dança, teatro, arte. Essa é uma pequena parte da trajetória que se compõe em mais de oito décadas de história aqui no Teatro Carlos Gomes. E pra contar melhor pra gente sobre todos esses anos, esse tempo e também sobre as novidades, eu tô aqui com o presidente voluntário do teatro, Ricardo Stoddick. Conta pra gente um pouquinho como que começou a história do teatro. A história do teatro se confunde com a história da cidade. Logo depois, em 1850, quando foi fundada a cidade pelo doutor Blumenau, em 1870 teve o Schittsendwarran I, que hoje é o Tabajara Tênis Clube, que era como eles se encontravam, eles cantavam, atiravam, era o hobby da época. Em 1861 teve o grupo também de teatro junto, que depois acabou se desligando e esse grupo é a origem do Teatro Carlos Gomes. Na década de 40, do século passado, foi construída então essa sede aqui maravilhosa, investimentos na área de tecnologia, de informática, ar-condicionados de parte administrativa, colocamos ar-condicionados aqui no palco, que era uma demanda muito antiga para os eventos comerciais e de formaturas, né? E guardamos o quê? Janeiro, que aí nós temos uma demanda menor, para fazer a parte mais importante dessa reforma e manutenção, que é investir no auditório Hans Geyer. E é isso que nós estamos entregando hoje. E quem foi Hans Geyer? Conta um pouquinho pra gente. Ele foi um maestro brilhante, que durante muito tempo liderou a orquestra de música de Blumenau, deixou um grande legado e aí há muito tempo o teatro já fez essa homenagem, nominando o grande auditório com o nome dele. E é uma grande homenagem mesmo, né? Inclusive essa reforma teve um custo alto também, né? Tem e ela não termina por aqui, né? Nós captamos aproximadamente 1 milhão e 200 mil reais, então graças ao governo federal, que tem essa possibilidade de fomento, juntamente com as empresas que apoiam. Então nós temos 16 empresas que aportaram recursos de impostos para poder viabilizar isso aqui. Vamos mudar as cores. O teatro do século XXI, os teatros antigos, eles tinham sempre as cores mais claras das paredes, para ajudar na iluminação, por causa de... Ou não tinha antigamente energia elétrica ou pouca tecnologia em iluminação. Com a energia elétrica e as tecnologias de iluminação, o efeito mudou. As paredes não precisam mais ser claras para ajudar a iluminar o ambiente. Você tem que valorizar o artista e quem está no palco. Então se escureceram um pouco as paredes, né? Para valorizar o artista. Esse é o conceito dessa mudança. A gente espera que todos tenham gostado. Não termina por aqui, porque em março nós vamos pintar o nosso salão de festas, no mesmo padrão daqui. E estamos trabalhando para esse ano também remodelar as nossas poltronas, né? Colocar ela em uma densidade 70, para dar mais conforto para o usuário e para cá. E também estamos licitando no apoio de uma emenda parlamentar. Vamos conseguir esse ano substituir o nosso forro. E também, né, fica um marco, porque além do auditório, dessa reforma que está sendo feita aqui, tem também uma revitalização da praça, que é super importante aqui em Blumenau. Muito importante. Também na época dos anos 2000, o empresário Van der Weeghe, junto com a Ana Rooster, né, criaram um modelo de modernização da praça. Lindo na época, lindo. Com o tempo também as coisas vão se desgastando e havia necessidade de se recuperar ela. Então, aliás, nós vamos estar com o apoio do setor privado, sem lei de incentivo, né, começando a obra no final de fevereiro. Então a gente espera, em abril, entregar essa praça toda recuperada na sua parte elétrica, hidráulica, câmara de vigilância, para melhorar essa gestão patrimonial. Plantas desde aquela origem dos anos 2000, né, e a Prefeitura podendo participar com a manutenção, também com essa surpresa de ajudar a manter o patrimônio, porque a Prefeitura é quem melhor sabe cuidar das praças de Blumenau. E outra novidade, que também entra para a história, e não menos importante, é a nova identidade visual. Sim, por quê? Também esse é o novo momento, né, por exemplo, quem nós somos, o que fazemos e para onde estamos indo. Então, essa linguagem do século XXI, ela está transformada no rebranding, que a gente também apresentou. Também esperamos que todos os nossos clientes, sejam eles de organizador de eventos, sejam de alunos, sejam nossos parceiros, os que frequentam aqui o nosso auditório, gostem dessa mudança. Inclusive, agora, sobre alunos, né, o teatro aí ajuda muito com essa questão da arte, não só em peças de teatro, mas também para a dança, cultura num todo aqui, né, na região. Quantos alunos que tem hoje em dia que se beneficiam de toda essa arte e se desenvolvem mais aqui? Nós temos três escolas, parte escola própria e parte escolas parceiras. Eles são a razão da nossa existência, você pode estar certo disso. E nós estamos em torno de 700 alunos na área de teatro, dança e música. E de todas as idades? Todas as idades. De dança, a partir de três anos, já tem técnica para poder receber. E de música, para quem ainda talvez não saiba, a partir de seis meses já temos aulas. Diga-se de passagem, a professora que mais tem alunos na área de música, são na faixa a partir de seis meses de idade. Olha só, gente, que interessante, né? E deixa eu te perguntar, Ricardo, para quem quer se tornar um destes alunos, quer ingressar aqui no teatro também, como que faz? Ou pelo site, né, teatrocarlosugomes.com.br, ou no 317466, faça contato, procura a escola, se informe, venha visitar, pede para fazer uma aula teste, né, traga o seu filho, o seu neto, ou você, o adulto, a melhor idade, nós temos alunos também da melhor idade, nós temos de todas as faixas etárias aqui, tem condições de serem alunos nossos. Muito importante citar isso, né? Então, deixa um convite para o pessoal vir conhecer esse novo teatro. Pessoal, já participavam do teatro, né, todos já vinham, voltem, e quem não veio ainda, venha conhecer essas mudanças. Tomara que a gente tenha conseguido tocar e despertar o interesse de todos vocês. Isso aí, e com esse convite especial aqui, eu também deixo o convite para vocês, venham, afinal, cultura nunca é demais, é educação, é evolução também, né? E, dessa maneira, eu me despeço e volto com você aí no estúdio. E, dessa maneira, eu me despeço e volto com você aí no estúdio.